Oi? Tudo bem, gente. Me chamo Júlia e Bônia, o vivo no mundo onde existem três tipos de povos, os do oceano, os da terra e das nuvens. Infelizmente esses três tipos são inimigos se eu sou das nuvens e amo voar por aqui às asas de todo mundo da que são invisíveis, não sei porquê. Júlia está na hora de ir para a escola. Tô indo, mãe. Já estou chegando na escola. Ah! Eu desejo respirar em baixo dado. Urfa bem melhor. Só quem conseguia respirar em baixo d'água é quem já é do oceano. E cada pessoa de qualquer povo tem três desejos. Eu já tinha desejado duas coisas. Só tinha mais um desejo e usei esse desejo para não morrer ali na água. Quem é você? Sou Júlia. Prazer, me chamo Daniel. Júlia, eu nunca te vi por aqui. Você é de um oceano vizinho? Ele pode fazer alguma coisa comigo se eu contar que sou das nuvens. Isso aí. Eu sou de um oceano vizinho. Ata, seja bem-vinda. Obrigada. Quer que eu te mostre o oceano? Sim. Vem então. É aqui que vendemos os alimentos. Nossa! Como ele é bonito. Acho que vou contar pra ele que sou das nuvens. Não vou mais mentir pra ele. Daniel, vou te falar a verdade. Eu sou das nuvens e só estou respirando embaixo d'água porque eu desejei isso. Eu caí sem querer aqui no oceano. Agora tenho que voltar pras nuvens. Nossa! Por que você mentiu? Medo. Simplesmente medo. Entendi. Mas eu não ia contar para ninguém. Afinal, eu tenho uma amiga da Terra. Ela também desejou respirar embaixo de água. Então, às vezes, a gente se vê aqui embaixo. E, às vezes, eu vou até a superfície e converso com ela. Ata. Mas, enfim, eu tenho que voltar pras nuvens e tal, Daniel. Pera. Por que você desejou respirar em d'água sendo que era só você voar até as nuvens rapidamente? Sei lá. Eu tive muito medo de morrer e acabei desejando logo. Mas, enfim, tenho que ir. Ué, não tô conseguindo. Minhas asas devem estar molhadas. Asas? Que asas? Não sei por quê. Mas as asas do polvo das nuvens é invisível. Agora não tem como eu secar as asas porque eu nem consigo vê-las. Já sei. Vamos na Terra. Aí suas asas vão secando sozinhas. E você pode conhecer Manuela, minha amiga da Terra. Ela é muito legal. Tá bom. Vamos. Mas você vai sair do oceano. Isso é proibido. Inclusive, eu caí aqui e espero não me complicar quando eu voltar pras nuvens. Eu estou de boa. Meu pai e minha mãe são os reis do povo do oceano. Eu não receberei nenhum castigo. Eita. Os meus pais, eles devem estar muito preocupados comigo. E realmente estavam. Rei. Eu mandei minha filha ir para a escola e a coordenadora ligou dizendo que minha filha não chegou lá. Já procuramos a nossa menina em cada canto daqui. Então queremos sua autorização para irmos procurar no oceano e na Terra. Tudo bem. É uma ocasião importante. Eu autorizo vocês. Obrigada. Eles foram para os oceanos. Mas eu já estava. Na Terra junto com Daniel e Manuela. Prazer, Júlia. O prazer é meu, Manu. Infelizmente, vocês vão ter que ficar aqui no meu quarto e não vão poder sair para nada. Porque senão os meus pais vão ver vocês e não vai dar certo. Mas enfim, eu vou comprar um paninho para secar suas asas mais rápido. Mesmo sendo invisíveis, eu vou tentar. O que? Obrigada, Manu. De nada. A porta do quarto está tancada e eu estou com preguiça de abrir. Vou sair pela janela mesmo. Tchau, gente. Tchau. Júlia, quando você voltar para as nuvens você vai ficar de boa ou vai ser presa por ter saído de lá? Eu não sei. Eu vou me explicar. Espero que entendam que eu caí sem querer. Também espero. Enquanto isso... A Manu ficava muito nervosa quando alguém que não é da Terra aparecia. Por que uma vez os povos de um oceano distante apareceu e fez um estrago na Terra? Nem vou entrar em detalhes sobre isso. Somos das nuvens e estamos aqui porque nossa filha Júlia sumiu e estamos procurando por ela. Nossa. Não acredito que uma coisa dessas aconteceu. É. Está bom. Vou falar a verdade. A Júlia caiu no oceano. E aí? Ei, deixem eu terminar de contar. Ah, quer saber fazer o que, né? Vou comprar logo um pano. Dezessete minutos depois. Cá, cá, cá. Consegui um paninho. Vou secar suas asas. Gente, quando eu estava indo comprar o paninho eu encontrei os pais, a Júlia. Eu ia contar a história toda para eles. Mas eles foram embora antes de ouvir tudo que eu tinha a dizer e para eles a Júlia está no oceano. Ah, não? Vou para lá então. Aí eu conto para eles o que aconteceu. Tá. Mas tenha cuidado. Pode deixar. Suas asas já estão sequinhas, Júlia. Você já pode voltar para as nuvens. Vou sentir saudades. Também vou. Tchau. Tchau. O Daniel contou tudo para os meus pais e eu voltei para as nuvens. Mas minha recepção aqui não foi muito agradável. Está presa. Saiu das nuvens sem a autorização do rei. Eu caí sem querer. Quando meus pais voltaram e descobriram que eu estava presa. Pediram ajuda a Daniel e Daniel foi conversar com o rei do poço das nuvens. Porque ao invés de inimigos não viramos todos amigos. Iriam acabar os prejuízos. Iriamos nos ajudar. Isso é. Guardas, saltem os presos por saírem das nuvens. Obrigada. Obrigada. Quer namo? Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada.